Alê, tá pouca, Alê. Não tem Alê, mano. Qual que será que a gente vai, então? Alencar, em homenagem ao TRK, vai. Vocês sabem que o nome do TRK é Alencar, né? Pode ser? Vai que dá sorte. Depois vamos falar que é coincidência. Grava esse clipe aqui pro próximo jogo do MIBR. Alencar, estaremos com você, velho. Em Fórmula 1 2019, você é convidado a começar a sua carreira escolhendo uma equipe de Fórmula 2. Justo! Justo! Você viverá momentos importantes de uma temporada da Fórmula 2. Agora equipe. E aí, mano? Que equipe que nós vamos? Arte é... Porra, aí, né, mano? Caramba, parece que algo, velho, do CS me puxou pra... Foi bem a primeira que eu fui falar. Ah, somos da... Eu acho que, galera, sem, né? Já tivemos a nossa homenagem ao TRK agora. Fiscal do Arte. O Arte, velho, antes mesmo de eu começar o jogo, ele já tinha ruxado aqui, velho. Ele já me fez ser... Ser Arte, velho. Não tem como, velho. Nós vamos pra McLaren, tá? A gente vai tentar ser da Academia de Pilotos da McLaren, tá? Distância da Corrida 25. E, mano, eu não vou ir a pouco, não, velho. Eu vou até o 75, velho. Se ficar ruim, galera, a gente finge que esse beta não aconteceu. Terça que vem, ou segunda que vem, a gente começa no 65. E eu falo, tipo, ó, galera, tô começando agora, nunca joguei, vamos no 65. Iniciar sessão. Eu já vou pra corrida? Na terceira etapa do campeonato de Fórmula 1, um problema mecânico obrigou a Leapoca fazer uma escolha difícil. Pensar na equipe ou ceder a posição para o colega Lucas Weber. Que isso, velho. O novo piloto da Arte está dominando a corrida. O novo piloto da Arte, velho. Vem comigo, Arte. Me fala o que eu preciso fazer, hein. O Bantler continua no encalço. Aparece um problema com o troco. Você perdeu velocidade em algo que você está bem dentro da chegada. Ainda dá pra competir e marcar alguns pontos. Não se entrega. Faça o melhor que puder. Vamos terminar essa e a gente faz isso. Agora é comigo, guys. Agora é comigo. Desculpa se eu não falar muito. Treinei essa curva. O seu parceiro está chegando perto e quer passar. Repito, Lucas quer te passar. Pode passar, Lucas. Vai. Vai, meu filho. Deixar você passar na reta, vai. Repito, o seu parceiro quer te passar. Sei que você não quer entregar a posição. Mas sem o turbo, ele tem mais chances de brigar por posições à frente. Se você segurar o Lucas, pode custar pontos para a equipe. É, pô. Mas eu estava tentando não segurar ele. Mas tem que andar também, né. Ótimo. Agora o Lucas pode avançar. Sem que é frustrante. Mas você fez a escolha certa para a equipe. Obrigado. Obrigado, companheiro. Obrigado, tribo. É o tribo manager aqui. Tribo... Não! 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 Não, velho! Eu vou ser demitido na minha primeira, velho. Que isso, velho? Só eu consigo fazer um stream que eu tomo ban no beta teste e sou demitido, velho. Do bagulho antes que o jogo começar. Não, Alt F4 não vai rolar, velho. Só é claro. Se chegar lá e eu não conseguir para nenhuma equipe porque eu fui ruim, a gente começa de novo e deleta a VOD. Entrei bem na reta, hein. Entrei bem na reta. Entrei bem na reta, eu tô achando. Desculpa a gritaria, mas eu acho... Eu vou frear um pouco depois, velho. Filha da mãe, velho. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Se bater, eu vou bater junto. Eu não vou dar o Alt F4, não. Obrigado pela maravilha. Eu vou encostar. Eu vou encostar. Não tomei punição. Só aviso. Eu não posso encostar de novo. Eu vou tentar abrir. Caceta. Não causei. Não, não. Não. Não, velho. Não. Não, velho. Minha stream começou. NA stream, velho. Eu vou falar real. A galera tá mandando que eu fui guloso. Eu fui mesmo, velho. Eu não podia ter tentado passar o cara daquele jeito ali. Era óbvio que o cara ia tocar, velho. Olha você. Foi uma corrida empolgante. Estão falando de você. O que significa que eu consegui garantir uma entrevista. Ok. Tá tudo pronto aqui. Lembra. Tudo que você falar com a imprensa pode ser muito divulgado. Não, eu tô ligado. Eu sou profissional. Eu tô relaxado. Eu tô chateado com a corrida. Podem interpretar, ok? Então, Ayama, vive me falando pra ficar de olho em você. Opa. Se isso for verdade, teremos muitas. Seja natural. Quanto mais se abrir comigo, melhor vai ser. Ô, louco. Certo. É o jogo que tá me... Hoje foi uma corrida empolgante. Me diz como foi pra você. Ah, pra mim, velho. Este é o seu terceiro fim de semana com o Lucas. Como estão as coisas? A equipe vem fazendo um ótimo trabalho e o talento do Lucas... Não preciso me adaptar. Sou profissional, faço o meu trabalho e o resto da equipe faz o deles. Estou me adaptando bem. Aposto que vamos achar um bom ritmo. Não preciso me adaptar. Eu sou um profissional, velho. Eu não sou um profissional, né, velho. Estou me adaptando bem, velho. Aposto que vamos achar ao longo da temporada. Você se sentiu ao receber a ordem de ceder a posição para o líder do campeonato? É, mas com certeza foi certo, né? Eu terminei em décimo primeiro. Imagina se eu segurasse o cara ainda. Foi uma decisão certa. Somos uma equipe e a ordem da equipe, pô. Não tem nem o que falar. Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Se eu ganhasse, você ia fazer umas vinte perguntas, né? Vou lembrar disso se um dia eu ganhar. Aí, olha só. Eu sei que não foi fácil me deixar passar, mas você fez a escolha certa. Foi um bom comportamento. Ah, fica tranquilo, ótimo. Fica tranquilo. Um em seis. Um em seis chegam na Fórmula 1. Os outros cinco ficam vendo os colegas de equipe com menos talento fazerem pontos. Uma vergonha. Vários pilotos ótimos que nunca têm uma chance porque eles jogam pela equipe. As equipes que trouxeram a gente até aqui. Tá, mas são os pilotos que se arriscam, que merecem as recompensas. É verdade, mas o cara tá farpas, mano. No fim do campeonato, você e eu levantando o troféu. E não vai ser usando o meu colega de equipe pra chegar no pote. Ok, já deu. Nossa. Pode pensar o que você quiser, Devon. Farpas, mano. É o Devon, né? O Renan é muito esperto ou você é um idiota? Você tem que pensar mais em você. Ninguém mais vai. Ah, vai sim. Eu confio nas pessoas, Devon. Na sexta etapa, foi um ponto especialmente difícil para ler a Pocah, quando uma manobra agressiva de Devon Butler resultou em uma colisão que destruiu... Ah, esses caras tão de sacanagem, velho. O cara mandou que eu tô jogando no teclado. Beleza, Alan. Beleza. Tranquilo, velho. Você é o Devon Butler do chat, velho. E eles se tocam. Tô brincando, Alan. Não deixam nenhum espaço para o outro carro. Ah, olha o Devon, cara. Não tinha por evitar um choque. E olha só, o estrago foi grande. Não se entregue. Você ainda está na briga. Obrigado. Os comissários deram uma punição? Cinco segundos, velho. Três a fundo. Dá pra passar ele. Dá pra ganhar. Se continuar, eu tenho mais carro que esse cara. Abri a asa. Ele vai pra direita, eu vou pra esquerda. Eu tenho mais carro. Dá pneu. Freia. Sem toque, sem toque. Justiça. Beleza. O Devon tá em sexta, nós estamos em décimo pontuando. Sem pensar muito... O Devon está em três posições na sua frente agora. Sem contar, né, pô. Mas valeu pra avisar, valeu pra avisar. Só uma brincadeira. Não bate em mim, por favor. Eu errei, eu sei. Mas não bate em mim. Vambora! Vambora, Brasil! Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ai, desculpa. Meu Deus do céu. Eu ia ferrar nossa corrida. Vamos na reta que na reta nós tem. Na reta nós tem DRS! Deus do céu. Eu tô tomando cuidado, pô. Meu carro tá bom, velho. O arte é foda. Vou ficar coladinho nele. Eu vou ficar coladinho nele. Vou tentar segurar essa colada até o momento ali que eu consigo passar, velho. Opa! Ele errou! Ele errou! Ele errou que eu vi! Ele vai cortar pra mim. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Eu tô do lado. Ele não pode fazer isso. Nossa, o Albon tá na minha frente. Eu posso usar o DRS. Albon, eu te amo, Albon. Eu te amo. Não vou bater em você. Relaxa. Só me empolguei um pouco. Nem vou passar você. Entrou no meu setor, Albon. Entrou no meu setor. Você me desculpa. Você me desculpa que entrou no meu setor. Agora tem que pilotar. Eu deixei vocês pilotarem no setor 1 e 2. No setor 3, entrou no meu setor. Eu vou acabar com a minha corrida. Eu não acredito. Segura, segura. Eu sou muito guloso, velho. Eu sou muito guloso, velho. Que isso, mano. Pum, velho. Ótimo. Terminou bem. Você aumentou o ritmo e conseguiu o que pedimos. Pelo trabalho. Que que é a porca. Tudo bem. Devon, para. Agora não, tô culpado. Ei, o que você tá fazendo aí? Fala sério. Eu trollei, velho. Eu trollei demais nessa última ultrapassagem. Pra quê, Apocão? Pra quê? Não levei porque eu mantive a minha linha. Invadiu o meu espaço. Por que fez isso? O Devon tá tirando, mano. Tirando. Como se... Dá hora. O jogo tem que fazer uns bagulhos. Mas o cara tá tirando, mano. Ô, esse piloto não deve existir mesmo. Porque senão o cara seria o cara mais odiado, velho. A Pocah e Butler tinham a mesma pontuação na última corrida. Com o Butler na frente, devido ao maior número de vitórias, a Pocah precisava fazer mais pontos que ele. Olha o Latifi, mano. O Latifi tá aí, mano. Só tem safado nesse F2, mano. Vamos iniciar a corrida. A Fórmula 2 e as marinas são seis voltas. Nosso carro é bom, viu, velho? Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu sou muito N.A., velho. Ô, galera profícia, é isso mesmo, velho. Tô no controlezinho, tô começando, aprendendo. Já, já vai chegar o volante. Por isso que eu tô deixando, tá, galera? A gente vai profissionalizar mais, tá? Não, nós vamos a primeira temporada na raça, pô. Aí a hora que a gente aprender, a gente, mano... Sei lá, não. Eu sei que tem uma galera que gosta da vitória, do pódio e tal. Mas, pô, meu bagulho é aprender, tá ligado? Eu vou me divertir mais assim, tá ligado? Se eu botar um nível, tipo, muito fácil, por causa do Altifi 4, eu não vou aprender a correr, tá ligado? Nossa, foi só abrir isso aqui que... Nossa, eu fiz a volta mais rápida da corrida, trocando ideia com vocês e falando do Altifi 4, velho. Eu sei que na volta 6 eu vou aprontar, velho. Mas eu tô brigando pelo título, velho. Eu sei que eu tô longe, mas eu tô brigando pelo título. Vamos respeitar. Ah, pode me chamar de a Poca... A Poca corta grama, jardineiro, mas vocês não podem me chamar de a Poca pé de breque, velho. Isso vocês não podem me chamar, velho. Jardineiro, mano, é o pior xingamento pra um piloto é jardineiro, né? Porque corta grama. Caramba. Nossa, ele vai me bater. Eu vou até cortar aqui porque ele vai... Beleza? Mano, a real é o seguinte, velho. Sem querer ser desumilde, velho. Se eu não tivesse rodado na primeira curva, eu acho que eu estaria brigando pelo título, velho. Ah, vocês estão me chamando de jardineiro e braço, velho. Eu vou deixar salvo isso aqui porque, velho, quando chegar lá em julho, que vai começar as férias da Boom, aí eu vou dar uma nerdiada, aí a gente vai fazer umas corridas da hora, aí eu quero ver. Caralho, o maluco é bravo. De sétimo pra décimo, eu não vou perder, acho que a segunda posição no campeonato, velho. Se eles vacilarem, eu vou pra cima, velho. É que eles estão muito longe. Eu vou frear depois, eu vou frear depois. Freio. Eu sei que na volta seis eu vou aprontar. Não. Como você é burro. Cacetada, velho. Tô em quinto. Travou todo mundo. Travou todo mundo atrás. Mas pensa assim, velho. Os dois carros rodaram. E, mano, eu saí na frente, tá ligado? Eu saí na frente. Ah, mano, o cara foi campeão, velho. A Arte foi campeã? A Arte foi campeã, velho. Valeu. O resultado seria muito diferente se não fossem alguns incidentes. É isso aí, mano. Vamos pra cima. Não fossem alguns incidentes que eu mesmo causei. Mas tudo bem. Corre o bota que você tem um futuro, né, fiô? Só posso dizer que seria uma honra. Tchau, gente. Tchau. Quem sabe vocês me entrevistem mais ano que vem, né? Na Fórmula 1 ou eu ganhando algumas corridas. Desde a emocionante conclusão, várias oportunidades começaram a surgir. Sua empresária, a Ema, pediu que você fosse ao escritório para tomar uma decisão. Mas eu vou no escritório todo... É complicado, né? O seu desempenho na Fórmula 2 ano passado atraiu muita atenção das equipes da Fórmula 1. Positiva e negativa. Eu não tô preocupada com quem gosta de você ou não. Vai ter tempo para conquistar quem tá em dúvida. God Ema, velho. God Ema. Meu conselho é tomar uma decisão agora. Vamos te colocar em um carro de Fórmula 1. Não, é McLaren, galera. Tem que ser McLaren. Tem que ser McLaren, velho. A gente vai começar aí. A gente marca o Zac Brown depois no Twitter, velho. O que eles vão me dar? Bônus de corrida? Nenhuma. Velocidade de melhoria? Nenhuma. Eficiência de pitstop? Nenhuma. Desenvolvimento simultâneo nível 1. Caceta, velho. Vai ter que ser isso. Eu vou aceitar esse contrato. Galera, tamo junto, velho. Eu vou correr no lugar do Carlos Sainz, porque o Carlos Sainz saiu da McLaren esse ano. Então, finge que ele saiu um ano antes. Ah, eu peguei o Lan... Tudo bem, tudo bem. Vamos com o Sainz, velho. Algo lá de cima me fez colocar o Sainz, velho. Eu ripei, porque o Sainz é mó bom, velho. Mas eu queria correr com o Lando, mas tudo bem. Opa! Tamo na Mac... Ó o Zac Brown ali! Foi mal. Nem olhou pra mim, velho. Salve, Sainz! Olha o que faz por cima do monitor aí, pô. Parece Lan House quando você... Opa! Beleza! O primeiro episódio do A Pocah na McLaren está encerrado. Não fomos tão bem quanto a gente queria, mas as mensagens foram muito boas. Eu agradeço muito quem acompanhou. E, mano, próxima live da Fórmula 1, a gente vai pra primeira corrida. E sem querer ser mala, eu treinei a Austrália. Prometendo a primeira colocação. Isso com certeza não. A McLaren me pediu que eu fique em décimo, velho. Então não foi tão ruim negócio assim, sabe? Não foi tão brasileiro! Foi tão brasileiro! Não foi tão difícil, não existe não, caralho!